E nós convidamos você para a cobertura da TVNBR na posse presidencial no dia 1º de janeiro. Boletins ao vivo de hora em hora a partir das 8 horas da manhã de vários pontos da esplanada. E a 1h30 da tarde a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff com matérias especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Esperamos você!